Olá a todos, eu sou Gustavo Ramoni e chegamos ao final de 2019. Bora pro up, porque esse ano já acabou, 2020 ainda tem mais ainda e não vai dar XP ficar aqui só parado, bora! Esse é o último vídeo que eu tô gravando em 2019 e cara, que ano cumprido malandro! Olha, parece que a gente viveu 10 anos em um, como aconteceu coisa, aconteceu tanta coisa, mas tanta coisa Eu acho que a Rede Globo nem deve ter lançado ainda a retrospectiva de 2019, porque essa última semana que falta pra acabar Vai acontecer mais um monte de coisa aí, entendeu? Eu acho que o nego vai adiar essa retrospectiva lá pro ano que vem, foda-se Aí eu conversando com uma amiga minha hoje, perguntei pra ela, o que aconteceu de bom em 2019? Ela falou assim pra mim, Gustavo, não aconteceu nada de bom em 2019 Não, impossível, cara, impossível Antes de fazer a pauta pra esse vídeo aqui, entrei no Google, botei lá assim, coisas boas que aconteceram em 2019 Tirando os sites que só, olha, era vermelho aquele negócio, tá? Era neto do Lula e de não sei mais o que, era protesto a favor da educação, com todo mundo com a camiseta vermelha Era só política, tá? Era só política Tá certo que tá uma treta fodida aí na política brasileira, mas não, aconteceu só isso, cara, vamos lá, vamos pensar E começou a me ver aí umas coisas que aconteceram maneiras aí em 2019 Teve a menina lá que vendeu água de banho e a internet ficou, meu Deus, como pode? A menina fez isso, eu acho que surgiu a treta porque alguém falou que pegou herpes dela por causa que bebeu a água do banho mesmo Além de ser uma puta fake news, porque não pega herpes assim Eu vou dizer, se você comprou a água de banho de uma pessoa e bebeu Eu acho que herpes é o pior dos castigos que tem que acontecer contigo É muito bem feito A gente também teve a maravilha das maravilhas que foi o encerramento dos Vingadores O arco aí de 11, 10 anos culminou aí pro final no melhor filme de todos os tempos que é o Ultimato Eu não vi de novo o filme, vou dizer aqui, não comprei ainda o Blu-ray Mas, na minha opinião, Capitão América Winter Soldier ainda continua sendo o melhor filme da Marvel Claro, na minha opinião 2019 foi o ano da treta no YouTube Aí você se pergunta assim Nossa, Gustavo Mas tu disse que o vídeo era só de coisas boas, não é de coisas ruins Realmente, pra quem tá tretando, é embaçado É processo daqui, é ofensa dali Eu que tô de fora da treta vendo, é maravilhoso Treta no YouTube é como se tu visse dois macacos presos numa jaula, um atirando cocô no outro Em 2020, né, vocês continuem tretando, porque eu gosto e adoro pra caralho ver treta no YouTube Tivemos também a primeira imagem de um buraco negro que não muda nada na maioria das vidas das pessoas Vai continuar sendo uma pessoa medíocre, desgraçada e malquista aí Pra ciência é um puta avanço É, foda-se Vai mudar alguma coisa no teu YouTube, na tua seriezinha do Netflix Não vai Pelo menos não nos próximos 100 anos Porque a foto saiu bem fora de foco Já vê que necessita aí de um aprimoramento Pra fazer aquela merda de foto Foi aí uma conjuntura de coisa E pra levar os dados Pra fazer aquela foto ali, teve que fretar avião, maluco Isso pra ter aquela foto que todo mundo viu, né Calcule quando tiver aí uma foto decente com um buraco negro O que com certeza deve ter acontecido em 2019 Também É a descoberta aí de alguma cura de alguma doença Todo ano é descoberto uma cura, né Pra alguma doença Como eu não sou especializado em ciência e em tecnologia E talvez alguma doença aí, tipo, encravada, não sei Eventualmente se descobre aí cura de doença Os cientistas estudam tanto, fazem tanta pesquisa Eles devem ter aí descoberto alguma coisa Em contrapartida, eles devem ter descoberto outra doença também Que provavelmente não tem cura ainda Vão esperar as pesquisas aí de 2020 Pra eles acharem a cura dessa doença E descobrir outras doenças aí Que afligem aí a população, né Do mundo todo E é isso aí Só isso Você sabe muito bem que o orçamento Nosso programa é muito baixo Nós não temos condição de fazer uma matéria mais elaborada Quando eu tava fazendo a pauta pra esse vídeo Eu pensei assim Ah, eu vou fazer uma retrospectiva Do que aconteceu em 2019 no Lineage 2 Não aconteceu muita coisa Eles lançaram algumas versões do Classic O NA cagou o Classic NA aqui Lançaram o L2M Assim, um resumidão, tá? A mesma merda Não mudou nada Os eventos que fizeram foram cagados Eles foram cada vez mais cagando o jogo O que que isso mudou? Nada Continuam discutindo sobre as mesmas coisas Continuam reclamando sobre as mesmas coisas Sabe o que mais? Vão continuar jogando no mesmo servidor Fazendo a mesma coisa É, tá bom Tá ok? Fecha na Prochasca! Feliz Ano Novo pra todo mundo Eu não me apego muito nesses ciclos de final do ano Mas a gente tá aí, né Inserido na sociedade Tem que andar como a banda top Se não é inscrito ainda no canal Se inscreve, dá curtir E deixa aqui nos comentários Se tu acha que tem alguma coisa mais relevante Que aconteceu em 2019 Eu acho difícil Mas deixa aqui embaixo também Um super referência E mostra pra todo mundo esse vídeo Vamos falar a palavra Tá ok? Fui!